Música Palavra da Verdade A exposição bíblica com Hernandes Dias Lopes Música Profeta Isaías 62 Jerusalém, a noiva do Senhor Por amor de Sião, me não calarei E por amor de Jerusalém, não me aquietarei Até que saia a sua justiça como um resplendor E a sua salvação como uma tocha acesa As nações verão a tua justiça E todos os reis a tua glória E serais chamada por um nome novo Que a boca do Senhor designará Serais uma coroa de glória na mão do Senhor Um diadema real na mão do teu Deus Nunca mais te chamarão desamparada Nem a tua terra se denominará jamais desolada Mas chamar-te-ão minha delícia E a tua terra desposada Porque o Senhor se delicia em ti E a tua terra se desposará Porque como jovem desposa donzela Assim teus filhos te desposarão a ti Como noivo se alegra da noiva Assim de ti se alegrará o teu Deus Sobre os teus muros Sobre os teus muros, ó Jerusalém, pois guardas Que todo dia e toda noite jamais se calarão Vós os que fareis lembrar do Senhor Não descanseis Nem deis a ele descanso Até que restabeleça Jerusalém E aponha por objeto de louvor na terra Jurou o Senhor pela sua mão direita E pelo seu braço poderoso Nunca mais darei o teu cereal Por sustento aos teus inimigos Nem os estrangeiros beberão o teu vinho Fruto de tuas fadigas Mas os que o ajuntarem o comerão E louvarão ao Senhor E os que o recolherem beberão Nos átrios do meu santuário Passai pelas portas Preparai o caminho ao povo Aterrai, aterrai a estrada Limpai-a das pedras Arvorai bandeira aos povos Eis que o Senhor fez ouvir Até as extremidades da terra estas palavras Dizei a filha de Sião Eis que vem o teu Salvador Vem com ele a sua recompensa E diante dele o seu galardão Chamar-vos a um povo santo Redimidos do Senhor E tu, Sião Serai chamada, procurada Cidade Não deserta Amém Eu gostaria de, nesta noite, irmãos Conversar um pouco com vocês Sobre o tema O amor Do noivo Pela sua noiva O amor O amor de Jesus Pela sua igreja Este texto É um texto pós-exílico Historicamente Historicamente ele está falando Da restauração Do povo de Judá Do cativeiro babilônico Ele está tratando Da restauração Do povo de Deus Da restauração da cidade de Jerusalém Mas profeticamente Este texto aponta Para uma relação mais profunda Por algo mais sublime Pelo relacionamento pleno Profundo De Jesus Cristo Com a sua igreja Do noivo Com a sua noiva Aqui está se retratando O amor em grau superlativo Aqui está se descrevendo O casamento mais importante Do universo Aqui todas as nações Estão sendo convidadas Para ver o esplendor Desta noiva Ela é bela Ela é esplendorosa E ela vai se casar Com a pessoa mais importante Do universo Eu gostaria que nesta noite Nós pudéssemos olhar A beleza A riqueza Desta figura E aqui Algumas lições preciosas Merecem destaque Em primeiro lugar Você nota no texto Um fervoroso Clamor Em favor da noiva Nos versos 1 2 6 E 7 O que você percebe É um profundo clamor Que se levanta Em favor da igreja Alguns estudiosos Acham que O clamor É do próprio Deus Mas o contexto Nos faz entender Que o clamor É do profeta E este clamor É empregado Em dois meios Primeiro Em pregação Nos versos 1 e 2 E segundo Em intercessão Nos versos 6 e 7 Obviamente Obviamente Contexto aqui Como disse Historicamente É o contexto Cativeiro Cidade de Jerusalém Foi destruída Arrasada Seus muros Quebrados Suas portas Queimadas A cidade Ficou cheia De entulho Desabitada Carimbada Pela pobreza E pelo aprobre E agora Depois de 142 Anos De baixo Descombros Desde o ano 586 Ao ano 444 Antes de Cristo Essa cidade Ficara De baixo De escombros De poeira De pedras Revolvidas Mas agora Vem a palavra De Deus Que essa cidade Seria restaurada Seu esplendor Voltaria A aparecer Mas se você Perceber Como um texto Messiânico Que é O profeta Não está apenas Descrevendo Uma restauração Física De uma reconstrução De uma estrutura Apenas De prédios De edifícios De muros De portas Ele está falando De algo maior Mais grandioso Ele está falando Da noiva Ele está falando Da nova Jerusalém Ele está falando Da igreja E é curioso Que esta figura De noiva E de Jerusalém É uma figura Superposta No capítulo 21 De Apocalipse Você vai ver No capítulo 21 Versículo 9 Que o apóstolo João Na ilha de Pátimos É chamado Para ver A noiva O esplendor Da noiva Depois da queda Da grande Meretriz Da falsa igreja Agora a igreja Haveria de se apresentar Bela Gloriosa Esplendorosa E João E João diz Vem E veja O esplendor Da noiva E quando ele olha Ele não vê a noiva Ele vê A nova Jerusalém Porque a noiva E a nova Jerusalém São a mesma coisa É a igreja Glorificada É a igreja No seu esplendor É a noiva do Cordeiro É a cidade santa E aqui nós podemos Mostrar meus amados irmãos Uma verdade O que o profeta Está querendo dizer É que você e eu Não podemos nos conformar Com a desolação Da igreja Nós não podemos olhar Para a igreja Como aquelas pessoas Olhavam para a cidade De Jerusalém 142 anos Debaixo de escombros De ruínas Precisamos nos levantar Também Para falar a igreja E para orar pela igreja E como deve ser Essa intercessão Em primeiro lugar Veja comigo Deve ser um clamor Motivado pelo amor Versículo primeiro Diz assim Por amor de Sião Me não calarei Por amor de Jerusalém Não me aquietarei O que move o profeta A interceder pela igreja O que move o profeta A clamar A igreja E a interceder por ela É o seu amor A igreja A igreja A noiva de Cristo E nós não podemos Meus amados irmãos Nos aquietar Nós não podemos Ter o nosso coração Anestesiado Em perceber que Hoje A noiva do Cordeiro A igreja de Deus Tem sido tantas vezes Envergonhada Humilhada Sendo objeto de opróbrio Quando na verdade O projeto de Deus É que a igreja Seja uma coroa De glória Na sua mão Um diadema real Na sua mão Esplendorosa Na sua mão E se você Está olhando Para a igreja E vendo Desalento E vendo Desânimo E vendo Frieza E vendo Comodismo E vendo O secularismo E vendo todos esses sinais Que trazem Angústia e dor Ao profeta E ao intercessor Por amor a igreja Você não pode se calar Por amor a igreja Você não pode Deixar de orar Segundo lugar Este é um clamor Marcado por senso De urgência Por amor de Sião Não me calarei Por amor de Jerusalém Não me aquietarei Até que Saia a tua justiça Como resplendor Meus amados irmãos Nós precisamos ter prece Nós precisamos ter prece E eu fico a imaginar Que muitas vezes O que parece Que se nota É uma espécie De Comodismo espiritual De Sonolência espiritual Você vem a igreja E de repente Você percebe Que fulano Beltrano Ciclano Não tem vindo E Não tem vindo Isso não me incomoda Você percebe Que algumas coisas Não estão Como deveriam estar E você Se acomoda Você diz Vamos dizer É isso mesmo É assim mesmo Os tempos mudaram Vamos acomodar Vamos aquietar Amados irmãos Em nome de Jesus Nós temos que ter pressa O que o profeta Está clamando aqui Queridos É por uma espécie De reavivamento espiritual É para que a glória Da igreja Seja vista Para que a beleza Da noiva Seja Para que as nações Olhem e vejam O esplendor Da igreja Vejam o que está acontecendo Ao redor do mundo Igrejas fechando Suas portas Dendo nações Perdendo milhares de membros Todos os anos Tempos sendo vendidos Para se tornarem Boates Bares Museus Teatros Mesquitas Pessoas que outrora Professaram a fé em Cristo Com tanto fervor Hoje estão Amortecidas Anestesiadas Desanimadas Desmotivadas Desencorajadas E tantas vezes Nós Não nos apercebemos Que é hora De clamar Que é hora De gritar Que é hora De nós De não nos conformarmos Com esta Situação Como é que deve ser Esse clamor Vá comigo Para o versículo 6 Sobre os teus muros Caças Perigos Se aproximando A inimigos Terríveis Prontos A nos atacarem Se você perceber Se você perceber E nós lemos isso Hoje Na classe da mocidade Falando sobre A restauração De Jerusalém E quando Neemias Restaurou a cidade Depois o cativeiro Reconstruiu os muros Era hora De povoar a cidade E ele estabeleceu Guardas Que ficavam Em cima dos muros Cada um De fronte A sua casa Para perceber os perigos Porque os ladrões E salteadores Que tentam Atacar a igreja Eles não entram Pelas portas Eles diz o Senhor Jesus O mercenário Pula o muro E o que é isso? É a igreja estar atenta Aos perigos As ameaças Que rondam Que secam Que encurralam a igreja Tantas vezes E nós precisamos Perseverar Para que essas ameaças Não nos atinjam Como é que nós devemos Orar pela igreja? Olha comigo ainda O versículo 6 Vós os que fareis Lembrar do Senhor Para mim Esta é uma das coisas Mais sublimes Na oração Vós os que fareis Lembrar do Senhor A ideia aqui É a seguinte Você ora Com eficácia Quando você ora Fundamentado Nas promessas De Deus Talvez você possa Fazer a seguinte Pergunta Mas será que Deus Precisa ser lembrado? Deus não é onisciente? Ele não conhece A nossa palavra Antes mesmo que ela Chegue A nossa língua? O que é que Esse texto Está dizendo o seguinte Vós os que fareis Lembrar do Senhor Sabe por quê? Porque Deus tem Prazer Quando o seu povo Ora a Ele Desta maneira Senhor Tu prometeste Senhor Tu falaste Senhor Está escrito Senhor A tua palavra Diz isso Quando você ora Fundamentado Nas promessas De Deus Você ora Vitoriosamente Foi assim Que Josafá Enfrentou os exércitos Confederados Foi assim Que Salomão Orou Quando consagrou O templo Foi assim Daniel orou Na Babilônia Foi assim Que Neemias Orou Em Jerusalém Deus Tu falaste Deus Tu prometeste Deus É a tua palavra É a tua promessa E nós estamos Agarrados Nesta promessa É desta maneira Que a igreja Tem que orar Projete Deus É que a igreja Seja uma coroa De glória E não O próprio Então todas as vezes Que nós vemos a igreja Entrando num processo De marasmo De desânimo De frieza De mornidão Espiritual A igreja Precisa dizer Deus O teu projeto É que a tua igreja Seja uma coroa De glória Na tua mão Como é que deve ser Essa intercessão Olha comigo ainda Finalzinho do verso 6 Não descanseis Não descanseis Talvez está aqui Talvez a maior dificuldade Nossa Na oração Pela igreja É que nós começamos Mas nós não Perceberamos Se você perceber Há uma fala Importante aqui Não descanseis Nem deis a ele Descanso Até Que Se você perceber Algumas causas Na bíblia Você deve entrar Na brecha Da oração Da intercessão Não por um dia Não por um mês Não por um ano Não por algumas décadas Mas até que Permanecei na cidade Até que Do alto Sejais revestidos de poder Amados irmãos Será que vamos Desistir De orar assim Será que vamos Nos conformar Será que vamos Ensarilhar as armas Será que o nosso coração Vai se amoldar Ao status quo Ou nós vamos Querer algo mais Ou nós vamos Nos inconformar Ou nós vamos Desejar algo mais E nós vamos Entrar na oração E nós vamos Clamar Até que Se você perceber No versículo 7 Deus quer Além de perseverança Deus quer que você Seja Importuno Nem deis A Deus Descanso Eu gosto Dessa frase Será que Deus Precisa ser Importunado Será que Deus É aquele juiz Severo Que só atendeu A viúva Porque ela insistiu Demais É que na verdade Irmãos Quando uma igreja Ao perceber A crise Que a cerca Entra na oração Na intercessão No clamor No acerto Ela começa a perceber O seguinte Que na medida Em que ela ora Ela começa a se ver No espelho da palavra Na medida Em que ela ora Ela começa a ter Consciência do seu pecado Na medida Em que ela ora Ela começa a perceber As suas mazelas As suas fraquezas As suas deficiências As suas brechas E ela começa a dizer E ela começa a dizer Meu Deus Nós precisamos Acertar Nossa vida Contigo Notem isso A primeira coisa Que desaparece Na nossa vida Quando nós estamos Nos tornando amigos Do mundo E nos secularizando É que morre a oração Perdemos o fervor Na oração Este é um clamor O qual nós não podemos Esmorecer É um clamor Importuno Mas notem mais Fechando aqui Este ponto Este clamor Além de Perseverante Além de Fundamentado Nas promessas Além de um Clamor Contínuo E Importuno Ele é específico O que nós queremos Quando nós nos reunimos Em favor da igreja O que buscamos E sabe Amados irmãos Deixa eu lhes dizer Algo que lia Recentemente Que marcou Muito meu coração Até as nossas Reuniões de oração Podem revelar O nosso afastamento De Deus Quando você vê O povo de Deus Juntando para orar Por que nós oramos Via de regra Nós oramos por nós Pela nossa vida Pelo nosso conforto Pela nossa saúde Pela nossa prosperidade Pelo nosso pai Pela nossa mãe Pelo nosso marido Pela nossa esposa Pelo nosso filho Por nós E por nós de novo Por nós outra vez E não temos esta percepção De que nós teríamos 2 a 5 Ele vai focar sua atenção Sobre o valor Nosso pai Nós temos Jesus Como nosso irmão mais velho Nós temos os nossos irmãos Como os nossos Co-herdeiros Nós temos Amados irmãos A nossa alegria De ter De sermos De sermos Comparticipantes Da natureza divina Somos filhos de Deus Herdeiros de Deus Filhos de Deus Propriedade exclusiva De Deus A menina dos olhos De Deus Vocês já pararam Para perceber Que riqueza Extraordinária Esta noiva tem Segundo lugar Esta noiva tem Um novo status Além de ter um novo nome Olha comigo Por favor Versículo 4 Nunca mais Te chamarão Desamparada Nem a sua terra Se denominará Jamais desolada Mas chamar-te-ão A minha Delícia É claro que o profeta Não está falando Aqui da Jerusalém Física Porque você sabe Como eu Que a Jerusalém Física Depois que foi Restaurada Do cativeiro Babilônico Voltou a cair Nas mãos De outros inimigos Você sabe Que esta mesma Cidade No ano 70 Foi arrasada E os judeus Foram dispersos Pelo mundo Consequentemente Esta profecia Não está Direcionada Especificamente Para a geografia Da Jerusalém Terrestre Mas está falando Da Jerusalém Igreja Do povo de Deus E o que eu acho Magnífico Queridos irmãos É que o amor Do noivo É transcendental Ele perdoa Esta noiva Ele restaura Esta noiva Ele transforma Esta noiva Ele recebe Esta noiva Como se ela Jamais Tivesse sido Infiel Ele cancela Seus pecados Ele tira O seu apróbrio Ele remove A sua vergonha E ele tira A sua infidelidade E ele diz Você vai ser A minha delícia Jamais Desamparada Jamais Desonrada Agora é uma noiva Aceita Agora é uma noiva Amada Ele está falando Da igreja Pense comigo Na cena de Oseias Profeta de Deus Que vê a sua mulher Gomer Depois do nascimento Do terceiro filho Sair de casa E para um templo pagão Servir como Sacerdotisa Como prostituta Cultual Veja comigo Como o profeta Sofreu Como ele levou Donativos Para Gomer E como ela O rechaça E ainda se dedica Mais aos seus amantes Como esse homem Sofre Até o dia Que ele vê Essa mulher Gasta Abatida Arruinada Sendo levada Para um mercado De escravos E ele entra No meio Do leilão E para surpresa De todos Ele compra Sua mulher Dando o maior lance E quando talvez Todos esperassem Que Oseias Pudesse Vindicar Sua justiça E até mesmo Matasse Essa mulher Para lavar Sua honra Ele a acolhe Ele a abraça Ele a disposa Com justiça E diz Gomer Eu te amo Eu quero Restaurar você Eu quero Desposar-me Com você Em justiça Eu quero Tirar dos seus lábios As palavras Feias E impuras Eu quero Recomeçar Uma história Linda com você E foi isso Que Deus fez Com você Foi isso Que Deus fez Comigo Ele perdoou-nos Ele restaurou-nos Ele agora Diz para você E para mim Agora você A minha delícia Eu tenho em você Todo o meu Prazer Agora você pode Perguntar Mas por que É que Jesus Tem todo o prazer Em você Em mim Na igreja Será porque Esta noiva Tem virtudes Em si mesma Será porque A nossa vida Por nós mesmos É tão bela A ponto de atrair O olhar De Jesus Não Absolutamente não A linguagem Do profeta Noutra circunstância É como se nós Fôssemos Um feto Revolvendo em sangue Um bebê Acabado de nascer Revolvendo em sangue Ainda dentro da placenta E a linguagem É essa mesma Que o senhor Foi lá e pegou E criou Uma criança Bela Cuidada Amada E depois o senhor Vem e desposa Com esta Linda moça Porque agora Você e eu Temos A justiça De Cristo Nos cobrindo Nós tivemos Nós tivemos Veja comigo Veja comigo Terceiro passo Que o profeta Nos mostra agora Exatamente O esplendor Desta noite Olha comigo Verso 3 Essa noiva É chamada Uma coroa De glória Na mão Na mão Do senhor Já parou O máximo de Deus Estava sobre ela Era bela De se ver De se ver por fora Coloca na vitrine Significa que esta igreja É bela por dentro Quando João olha Para esta cidade Diz a Bíblia Que a sua praça Era de ouro puro Como de vidro Límpido Porque nessa cidade Não tem nada De barco tapete Não tem nada Escondido Não tem pecado Escondido É uma cidade Que está Profundamente Limpa Porque foi lavada No sangue do cordeiro E alvejada Quando você olha Para esta cidade Ela está edificada Sobre o fundamento Dos apóstolos Porque ela está Totalmente calcada Na verdade Quando você olha Para esta cidade Ela tem quatro portas Uma para a direita Outra para a esquerda Outra à frente Outra atrás Norte e sul Leste e oeste Tem porta aberta Para todo lado Quem quiser vir Pode vir Quem tem sede Venha Venha todos aqueles Que procedem De toda tribo Raça Povo Língua e nação Por quem Cristo morreu Verteu o seu sangue E comprou Esses podem vir Mas diz o texto Que esta cidade Nada contaminada Vai entrar lá Ela é aberta a todos Mas ela não é aberta a tudo É uma cidade santa Pura Esta é a beleza Da noiva Que João Viu no apocalipse E esta é a beleza Da noiva Que o profeta Aqui está nos mostrando Ela é uma coroa De glória Na mão do Senhor Mas mais do que isso Diz aí o versículo 3 Que além de coroa De glória Ela é um diadema real Na mão do seu Deus E a diadema real Era a coroa Do conquistador Significa que a igreja É a escrava resgatada Nós viemos Da escravidão Nós viemos Das trevas Nós viemos Do cativeiro Nós viemos Da potestade De satanás Nós estávamos Prisioneiros E o Senhor Foi lá E nos libertou E nos tirou De um império De trevas Quebrou As nossas algemas E nos trouxe Para o seu reino E agora Ele nos deu A vitória E somos mais Do que vencedores Em Cristo Jesus Este é o quadro Que o profeta Isaías Olha A cerca Da igreja Agora veja comigo Em quarto lugar O amor Deste noivo Pela sua noiva Olha comigo Versículo 5 Porque como o jovem Desposa a donzela Assim teus filhos Te desposarão a ti Como o noivo Se alegra da noiva Assim de ti Se alegrará O teu Deus Pense comigo Nesta figura Por favor Havia beleza em nós Para Jesus Querer Vir Se fazer carne E nos amar E desposar a igreja Para que ela fosse Sua coroa de glória Sua diadema real Sua delícia Quem éramos nós? O noivo Ama a sua noiva Pela sua beleza Pelo seu caráter Pela sua honra Pelas suas virtudes Mas quando o Senhor Jesus Lá na eternidade No conselho Da eternidade Toma a decisão Junto com o Pai Com o Espírito Santo Te vira o mundo Se fazer carne A ideia não era De uma noiva linda Gloriosa Que merecesse Despertasse o amor Do noivo Mas na linguagem Do apóstolo Paulo Em Romanos 5 Nós éramos Ímpios Nós éramos Fracos Nós éramos Inimigos Nós éramos Pecadores E mesmo assim Deus nos amou E mesmo assim Jesus nos amou E mesmo assim Ele nos desposou Para sermos Propriedade dele Noiva dele Igreja dele Mas mais do que isso Veja comigo Por gentileza Ainda versículo 5 Que esta igreja Além de ser Desposada Ela é a alegria De Jesus Como o noivo Se alegra da noiva Assim de ti Se alegrará O teu Deus Você já parou Para perceber A beleza Desta figura Que a igreja Não é apenas A amada De Cristo Ela é a alegria De Cristo E diz o livro De Hebreus Que ele não levou Em conta A ignomínia Da cruz Pela alegria Que lhe estava Proposta A alegria De conquistar você Pelo seu amor Em outras palavras Em outras palavras Jesus não vai Para a cruz Lamentando Murmurando Reclamando Como que Alguém que foi Vitimado Pelos seus Algozes E é preso Pelas suas Algemas E não tem Outra opção A fazer Não Ele escolheu Ir para a cruz Ele vai Para a cruz Como um rei E caminha Para a sua Coroação Porque por amor A você Por amor A mim Ele se sacrificou Na cruz Porque você É a sua Alegria Você É a delícia De Deus Versículo 4 Versículo 4 Diz algo Que para mim É uma das coisas Mais sublimes Nunca Nunca Mais te chamarão Desamparada Nem a tua terra Se denonará Jamais desolada Mas chamar-te É a minha Delícia Deus criou Anjos Querubins Serafins Deus criou Mundos estelares Deus criou As mais Variadas Espécies De animais De voláteis De répteis De peixes Deus criou Riquezas Magníficas Nas entranhas Da terra Deus criou As plantas Deus criou As flores Deus criou Este universo Cheio Da sua bondade São tantas Riquezas São tantas Belezas São tantas Cores São tantos Perfumes São tantos Sabores São tantas Belezas Indescritíveis Mas o prazer De Deus Felícia De Deus É você Coração de Jesus Pulsa Por você A alegria dele É você Por isso Chama a sua atenção Agora Para as promessas Que este noivo Vai fazer A sua noiva Primeira promessa Está aí no versículo 8 É promessa De proteção Jurou o senhor Pela sua mão Direi Pelo seu braço Poderoso Como não tinha Nada mais Expressivo Ou maior Do que ele mesmo Para jurar Ele jura por si mesmo Nunca mais darei O teu cereal Por sustento Aos teus inimigos Nem os estrangeiros Beberão o teu vinho Fruto das tuas fadigas Obviamente Outra vez Eu chamo a sua atenção Eu não posso estar falando Aqui da Jerusalém física Que a Jerusalém física Foi saqueada de novo E de novo E de novo Ele está falando Da igreja gloriosa Ele está falando Que ele é o protetor Da igreja Que as portas Do inferno No inferno Não vão prevalecer Contra a igreja E que ele é o Deus Que guarda a sua igreja Eu fico olhando Para as perguntas Retóricas Do apóstolo Paulo Quando ele fala Dessa segurança Que nós temos Em Jesus Quando ele diz assim Se Deus é por nós Quem será contra nós Aquele que não poupou Seu próprio filho Antes por todos nós O entregou Porventura Não nos dará Graciosamente Com ele Todas as coisas Quem tentará A acusação Contra os eleitos de Deus É Deus Que os justifica Quem os condenará É Cristo Jesus Quem morreu Ou antes Quem ressuscitou O qual está à direita de Deus E também intercede por nós Quem nos separará Do amor de Deus Que está em Cristo Jesus Será tribulação Angústia Perigo Nudez Fome Espada Por meio de todas essas coisas Somos mais do que vencedores Em Cristo Jesus E eu estou certo De que nem a morte Nem a vida Nem anjos Nem principados Nem poderes Nem altura Nem profundidade Nem qualquer outra criatura Poderá separar-nos Do amor de Deus Que está em Cristo Jesus Nosso Senhor Temos segurança nele Nenhuma vida escapará Das mãos de Jesus Estamos firmados Naquele Que é o Todo-Poderoso Deus Segundo lugar Queridos Que o noivo Promete a sua noiva Fruição Das suas bênçãos Olha comigo O verso 9 Por favor Mas os que a juntarem Os que o a juntarem Comerão E louvarão Ao Senhor E os que o recolherem Beberão Nos atros Do meu santuário Sabe o que significa isso? O profeta está dizendo É o seguinte Você já começa A desfrutar Do sabor do céu Aqui Aqui você já tem Um prelúdio Da glória Aqui você já tem Uma antecipação Da glória Aqui você recebeu Apenas o penhor Apenas o anel Do noivado Mas a consumação Dessa riqueza Dessa herança Dessa Benção superlativa Dessa herança Incorruptiva E imarcessível Você vai receber Na glória Mas o que você Vai começar a ter A partir de agora É usufruir As bênçãos Da glória celeste Aqui a partir Desse momento É isso que o profeta Está dizendo Mas eu quero concluir Mostrando para você Que o profeta Isaías vai falar Em último lugar Sobre a vinda Do noivo A vinda do noivo E ele vai falar De três coisas Aqui Primeiro A preparação Para a sua vinda Olha o verso 10 Comigo Passai Passai pelas portas Preparai o caminho Ao povo Aterrai A estrada Limpai as pedras Arvorai bandeiras Aos povos A ideia Aqui é a seguinte Já que nós Estamos caminhando Para a glória Já que nós Vamos habitar Na glória Já que a nossa Herança está Na glória Já que o nosso Senhor vem Da glória É preciso Preparar-nos Para este Grande encontro E se você Entender aqui Talvez a cultura Judaica Possa nos ajudar O que é Que o profeta Está dizendo Porque o contexto Aqui é de casamento Toda a linguagem Do capítulo 62 É de casamento Jesus o noivo A igreja noiva Você sabe Que o casamento Judaico Tinha quatro fases O noivado Era um compromisso Feito diante De testemunhas Noivado Naquela época Era muito mais Solene do que hoje Noivado Naquela época Não podia ser Desfeito A não ser Por divórcio Era um compromisso Firmado Testemunhas Eram chamadas Era esse o primeiro Estágio Quando você Foi salvo Diz a bíblia Que você Creu Você recebeu O espírito Da promessa Como anel De noivado Como penhor De que você A partir de agora Pertence a Jesus É noiva De Jesus Não pertence Mais a outra Não pode mais Flertar Ou Começar Outra Você Tem que perceber Que o Senhor Anseia por você Com ciúmes Ele não divide Você com ninguém Você é só dele Totalmente dele Você firmou Um noivado Com ele A segunda fase Era a preparação Então tanto o noivo Quanto a noiva Se preparavam E a noiva Preparava Todo o seu Enxoval E não havia Uma data Específica E marcada Quando o noivo Viria Ela tinha que estar Preparada Essa preparação Amados É exatamente A caminhada Da igreja Até a volta Do Senhor Do Senhor Jesus Não sabemos Quando ele virá Mas ele disse Cedo vem Vigiai E a igreja Precisa se preparar De que maneira Aterrando os vales Nivelando os montes Arrancando as pedras Do caminho Acertando a sua vida Com Deus Certa feita Perguntaram Para João Wesley João Wesley O que você gostaria De estar fazendo Quando Jesus voltar E eu disse Eu gostaria De estar fazendo O que faço Todos os dias Todos os dias Eu espero O Senhor Jesus voltar Eu aguardo O Senhor voltar Se você ler A história da igreja Você vai perceber O povo de Deus Sempre viveu Na expectativa Da iminente Volta do Senhor Jesus Hoje Com a nossa Suposta Ciência e conhecimento Temos a tendência De ir para a Bíblia Dizendo Não essa profecia Não cumpriu Aquela outra Não cumpriu Ah vai demorar Mais 500 anos Ah mais mil Anos E nós ficamos Então numa situação De completo Descaso Com a vinda De Jesus Caindo talvez Na heresia Que o apóstolo Pedro Denunciou na sua Segunda carta Que as pessoas Perguntavam Onde está A promessa Da sua vinda Desde que o mundo É mundo Se fala que Jesus Vai voltar Onde está A atitude do povo De Deus Não deve ser essa Jesus pode voltar A qualquer momento E eu preciso Estar preparado Essa é a segunda fase Terceira fase Amados Era a fase Da vinda O noivo Vinha com suas testemunhas Tocando trombetas E então chegava Ele virá com grande poder E muita glória Para buscar sua noiva Mas aí iria Então a quarta fase Era a entrada Do noivo Da noiva Nas botas Na festa Você sabe Que esta festa Vai ser No melhor lugar Esta festa Vai ser Com as melhores Companhias Esta festa Vai ter A melhor música Esta festa Vai ter As melhores iguarias Esta festa Vai ser Para sempre Porque nesta Neste banquete Não tem lágrima Não tem dor Não tem despedida Não tem adeus Não tem luto Não tem fraqueza Não tem pecado Não tem doença Nós estaremos Para sempre Com o Senhor Numa festa Contínua Onde nós Serviremos ao Senhor E celebraremos Os louvores Do Seu nome Para sempre E sempre E sempre Segundo lugar Veja comigo No versículo 11 O esplendor Desta noiva Beleza Eis que o Senhor Fez ouvir Até as extremidades Da terra Estas palavras Dizei a filha de Sião Eis que vem O teu Salvador Vem com ele A sua recompensa E diante dele O seu Galardão Coisa maravilhosa Queridos Que agora o Senhor Desta igreja Vem Não mais montado Num jumentinho Mas vem Cavalgando as nuvens Vem em glória Em majestade Em poder Este é o esplendor Deste encontro A glória Deste encontro E o que vai acontecer Em terceiro lugar A recompensa Deste noivo Versículo 11 Eis que vem O teu Salvador E vem com ele A sua recompensa E diante dele O seu galardão Que coisa maravilhosa É porque Nós recebemos Esta recompensa Em promessa Nós já temos A vida eterna Mas nós já temos A vida eterna Em promessa Porque nós Haveremos de tomar Posse Na plenitude Quando ele voltar Agora só recebemos O penhor Só o anel De noivado Mas então Entraremos nas botas Então nós Desfrutaremos Daquilo que Nenhum olho viu Nenhum ouvido ouviu Nem jamais subiu O coração do homem Então nós Desfrutaremos Desta bem-aventurança Eterna Então nós Desfrutaremos Do gozo eterno Esta é a promessa Com ele Vem sua recompensa E mais Com ele Vem o seu Galardão Até um copo De água fria Que você der Para alguém Não ficará Sem galardão Quando você Recebe uma criança Em seu nome Você recebe Aquele que o enviou Em outras palavras Você fazendo A obra de Deus Do jeito de Deus Para a glória De Deus Além da vida Eterna Você ainda recebe Galardões Das mãos Do Senhor Jesus Eu termino Mostrando para você A bem-aventurança Desta noite Versículo 12 Diz Chamar-vos A um povo Remidos Do Senhor E Tucião Será chamada Procurada Cidade Não deserta Essa cidade Santa Nova Jerusalém Na linguagem De Apocalipse Ela tem 2.400 Km de comprimento 2.400 Km de largura 2.400 Km de altura Obviamente É uma linguagem Figurada Mas para descrever A grandeza Dessa cidade E essa cidade Nunca mais Será desabitada É a cidade Santa É a Nova Jerusalém Porque todos Os remidos De Deus Desde Abel Até o último Que Deus Há de salvar Na história Antes da sua Gloriosa vinda Estes estarão lá Habitando Essa cidade Santa Nós Pela graça Estaremos lá Não por mérito Não por obras Mas pela graça De Jesus Todos estaremos lá Fecho aqui Se esse é o nosso Destino Se é para lá Que estamos indo A pergunta é Estamos nós Nós Demonstrando Ser esse povo Que vai habitar O céu Estamos entusiasmados Com o céu Estamos aguardando O noivo do céu Estamos vivendo De modo digno Desta gloriosa herança O que angustiou O profeta Foi exatamente isso O que nós seremos Em concuparação Com o que nós Estamos sendo Amados Que a igreja Que seremos Brade aos nossos Ouvidos Para nos ensinar A igreja Que devemos ser Que ele nos ajude Amém Para nos ensinar O que nós Que alegria Amém Amém E aí